Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, a gente veio fazer uma viagem aqui na Ásia e neste momento estamos ficando em Tóquio Então aproveitamos para comprar coisas bem bizarras e fofinhas Como chocolate de abóbora Ou um marshmallow de chá verde Ou um cachorro como esse tipo Que a gente não tem ideia do que seja Ou então, pior ainda, este negócio que a gente não tem ideia mesmo do que seja O que será que é isso aqui? Eu não sei, este daqui deve ser batata com queijo Batata com queijo, mas tem alguma outra coisa que eu não consigo descifrar Eu vou ler pra você Melhor não Nada da que ter escrito em inglês, a gente não consegue saber do que é Acho que só aumentos Mas é de chá verde também Então não deve ser assim tão bom, né? Por qual você quer começar? Um marshmallow de chá verde, né? Gente, eu tenho medo Você acha, igual de vinho É horrível, é horrível Tem cheio de mato Não, tem cheio de leite, sei lá, é ruim Já não tenho mais vontade de experimentar Ele é bem maciozinho Branquinho, parece que tem um pó nele, né? Parece uma bexiga Parece uma bexiga É aquela bexiga com farinha dentro? Verdade Quando você fica apertando, é muito gostoso, né? Vai, você primeiro Não, faz isso Come Ele é meio áspero Hum, negócio linda dentro É horrível É muito ruim Bom, de dentro mesmo É um negócio Parece um... Parece limbro Ai, que nojo Agora que eu não como mesmo Não parece? Olha a cor dele Aquele limbro que fica em lugares que tomou muita chuva No box do banheiro Ai, que nojo Coloca aí dentro Chega Não comprem marshmallow de chá verde É muito ruim Olha, sujou até o dedo Brincadeira Você tá tornando esse vídeo ainda mais nojento, menino Nossa, não é bom Agora, o que eu queria experimentar muito era esse cachorrinho Que já faz dois dias tá na minha geladeira Porque a gente tinha que esperar esse vídeo acontecer Para poder comê-lo Só que eu não sei o que é Tinha um que era esse cachorrinho E tinha Hello Kitty também Optamos pelo cachorrinho Meu Deus do céu É muito lindo Você come a cabeça e eu como o corpo? Eu como uma orelhinha Parece uma esponjinha, né? Não tem cheiro de nada Então eu não sei nem Entendo a noção do que seja Parece que é uma massa de bolo Parece pasta americana Pasta americana, bem isso Experimenta Não tem gosto Não tem cheiro e não tem gosto E não tem nada dentro Gente, não sabe Eu matei o cachorro Nossa, ele é muito grudento Olha esse Não tem gosto Bem neutro Tipo, não compraria porque não Eu acho que é de baunilha É, mas não tem gosto de nada De baunilha também não Então tá, destruímos o cachorro, mas Não, não me apetece A gente ia comprar o Kit Kat de Wasabi Só que a gente só viu em um lugar E aí depois a gente não sabia mais onde era esse lugar Daí não deu pra comprar Mas acho que devia ser bem ruim, né? E o Wasabi normalmente não é bom, né? E agora em doce? Em Kit Kat Mas vamos lá Próximo O que você quer? Chocolate e abóbora Acho que isso vai ser bom Por que chocolate? Ah, é porque abóbora não é o que eu tô comendo Doce de abóbora é bom É Nossa, muito Ele parece aqueles amendoim De chocolate Hum Sozinho Eu já comi É bom Não tem gosto de abóbora É um chocolate só É E é um chocolate de boa qualidade Será que é de semente de abóbora? Porque tem uma semente dentro Hum, achei muito bom Uhum Esse negócio não vai durar Nem meia hora Parece que ele é mais colocante Até por causa da semente de dentro Meu filho Pode devolver isso O André pegou a mão cheia e acho que vai comer Tá pago? Não, quanta coisa tem que semente ainda? Comprei chocolate de abóbora Um bom negócio Da marca Cocoa Ruth Tá, e agora? Quer dizer que é uma coisa salgada? Não, vamos no doce No doce? Então vamos experimentar esse Que é mais diferente? Vamos pegar esses dois doces Depois vamos salgadinho E termino com a balinha Beleza Só pra tirar o gosto Então agora vamos ver se Daqui tem uma facilidade que seja Será que isso aí é pra confeitar E a gente comprou? O cheiro não é assim Nossa, que agradável Que vontade de comer esse docinho Mentira, não é tão ruim esse não Vai, pega aí Ah, você pega uma Como que você vai ver no seu gosto? Não, peguei duas Duas? Pega Ó, peguei um punhadinho agora Tem bastante tudo Deixa eu te mostrar como é que você prova Então vai, que é que eu quero ver Abra a boca Não, você É azedo Tem gosto de bicho do barbeiro É sério É estranho que é assim Não é ruim Porque ele é bem azedinho Mas é gostoso por ser azedinho Tem gosto do bicho Mas sabe Já quando tem um monte de bolinha assim na janela Tem um cheiro ruim Não tem esse gosto? Você sabe do que eu tô falando? Sabe aquele bicho que se chama Que ele pede? É Maria Pedida? É esse o gosto Mas é um pouco mais neutro assim Então não é tão ruim Mas ele é bem azedo Come mais um pouco Eu enchi a boca? Eu não vou comer Ai amor Será que a gente acostuma? Parece uma fruta Tem muito gosto do barbeiro Parece uma fruta ressecada Desidratada, não é? É Tipo um pêssego desidratado Mas não é gostoso Só que deve ter pêssego e barbeiro junto Diz do barbeiro Não tá aprovado esse doce aqui Que não saberemos jamais o nome Mas esse daqui a gente vai gostar certinho Certinho, certinho Não, não é muito certeza ainda É um pouco belinho E tá voltando Tá voltando aqui? Foi Será que é o gás passando? A bata não terminou Nossa, tudo toca música aqui É impressionante Tudo No metrô? Você vai na estação Chega o trem Nossa, eles sortaram Com um mocinho de cute, né? De fofinho A gente vai apertar o botão de pedestre lá no farol Como é o pedestre, toca a música Toca passarinho Toca... Mano Toca passarinho Não toca É bom o farol É assim mesmo Aí se a máquina terminou de lavar Ela toca a música Tudo toca a música, entendeu? Parece que você tá num joguinho de videogame O tempo todo Exatamente essa sensação E ainda tem os caras na rua Que ficam andando de kart No estilo de Mario Kart Nossa, mas é o melhor Todos eles são personagens do Mario Só que a gente já viu umas três vezes, né? Então eles fazem isso todo dia, pelo jeito Enfim, vou estudar o jogo Jogumelos De chocolate Com um pauzinho de não sei o que Então vamos experimentar É bem bonitinho Nossa, que gracilidade Hum, cheiro é bom Nossa, eles são pequenininhos Achei que era... Não, é uma gracinha, olha Ah É bom Como é que é bom? Hum, o chocolate é meio amargo E os palitinhos Parece aqueles... Não, né? Ela até chama Stick Bread É Mas é tipo Um palitinho bem sequinho assim E um chocolatinho bem amargo É bom Gosto todo Eu vou comer só o chocolate Pra mostrar o palitinho É porque eu não gosto do palitinho Na verdade Eu gosto só do chocolate mesmo Palitinho assim Bem simples Mas é bom Então... Comprei Gente, se eu não quer Só que empurra a minha gola O André é o... Como chama? Tapa tudo Eu vou no restaurante É a péssima coisa Eu falo Espera primeiro Porque se você não gostou Já pega o meu Já passa outra coisa Olha que bacana Olha que legal Código de barra Duas girafinhas Não tá focando, né? Sei lá, a gente só A gente manda uma foto aí Esse aqui é o famoso Calbi Peixoto O famoso Calbi Eu nunca ouvi falar de Calbi Mas eles aqui sim E eu como tenho uma cultura japonesa Porque eu quero saber o que tá escrito Eu vou colocar no tradutor Calbi Cheese Cama Tem cheese Vou tudo ter entendido Vamos abrir? Calbi Cheese Cama 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 Camarão No Ero Tá falando Negoci Bora Olha lá, é bom Bem mofado Bem mofado Cheira Cheira bem Ó Batatinhas normais Super crocantes Super, super Não tem nada dentro É meio louco Aprender isso Isso aqui é gordura vegetal Que a gente coloca pra ficar crocante Cancerista Mas é gostoso Não é gostoso, é neutro Tipo assim, ele não compraria de novo Eu acho que uma coisa do japonês é Ele não coloca muito açúcar e nem muito sal na pele É, é tudo muito neutro Principalmente o arroz Onde é que comprou arroz esses dias? Vem um prato de arroz Só arroz Tudo colado, né? Porque é o normal deles Mas não tinha sal, não tinha nada Parece batata frita com queijo ralado Só que bem neutro Bem suave Bem, bem, bem suave Olhosa, mais suave Eu não comprei de novo Mas comeria o resto desse pote Bora Sobremesa Mentos matcha Prevete que vai ser ruim Porque tudo que tem chá verde não fica muito bom Eu gosto do chá verde Mas não gosto de nada com chá verde Não combina com as coisas No japonês ele tem uma coisa com chá verde No mundo ele coloca um chá verde Você vai no mercado e tem sessão de chá verde Tipo assim, tudo que tem lá é chá verde É o mentos Verde O que parece é aquele negócio que você coloca na gaveta Pra te sair o cheiro Naftalina Mas naftalina é branca Cheiro ruim já É ruim É horrível É pior do que alguma chinela Por que japonês Por que vocês gostam tanto dessas coisas com chá verde Por que estragar? Nem tudo é uma coisa tão maravilhosa Resumindo Tudo que for de chá verde Meu, deixa pros japoneses Eles estão acostumados com o sabor É, não Agora, se você ver Cocomelinhos Compre Se você ver Chocolate de abóbora Compre em certeza Tem mais Nota pra chocolate de abóbora 9 1,2 E esse? Cogumelinhos 8 É, não é que eu não gosto muito da bolachinha Mas é porque eu não gosto Não acho que é ruim não Agora, isso aqui eu tô muito à dúvida Porque eu gostei do sabor Mas é quando você sente o gosto do barbeiro Eu acho que isso aqui Se você comer mais vezes Vai ficar gostoso Por enquanto Nota O que eu quero dizer é Que a maioria das coisas aqui Não serão desperdiçadas Tipo isso a gente vai comer Aqui a gente vai comer Achando que eu não avusei Comer isso aqui Não dá Marshmallow Sabor chá verde Nota Zero Vírgula Menos zero Porque é bem ruim E depois do negócio do limbo Do meio Não comprem Bom, e é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foram poucas coisas Mas foi o suficiente Para eu brilhar de tômago E agora a gente vai sair Passear um pouquinho E desbravar essas terras Deixem aqui nos comentários Se vocês gostam desse tipo de vídeo Que daí a gente pode gravar Em outros países também E é isso Acompanhe os vlogs aqui do Japão Que serão postados em breve E até os próximos vídeos Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho